e bem-vindos amigos ao nosso canal mais uma vez quero agradecer a sua presença e também por favor confira as novidades no site www.decore.com.br com muito prazer e satisfação vamos fazer mais um vídeo demonstrativo para você e aproveite no mês de março de 2017 temos uma super promoção qualquer compra em nosso site você ganha um brinde surpresa e claro maior a sua compra maior a sua surpresa então venha conosco bem-vindos a mais um vídeo da loja de corde hoje estou aqui para fazer um vídeo demonstrativo da sanduicheira e grill da oster a oster é uma marca muito conhecida nos estados nos EUA e agora está chegando e está ficando muito forte aqui no Brasil também ela é uma marca conhecida como os produtos com muita qualidade uns produtos bem resistentes como você pode ver ela é a sinox né ela é uma sanduicheira bem grande também com a chapa lisa que é bem mais higiênica fica né mais fácil de limpar também que você pode grelhar carnes grelhar peixe é o franguinho também fazer sanduíches e como ela tem um ajuste na tampa de tamanho você pode tanto fazer sanduíches pequenos como aqueles sanduíches grandes né o hambúrguer maior ela tem tendo o ajuste aqui na tampa fica bem mais fácil para fazer e ela tem essa trava de segurança aqui do lado que você trava evitando quando que ela abra né tanto também quando você for guardar ela que ela fica ela pode ficar na vertical também porque ela é um tamanho grande né então você coloca ela na vertical para ela que ela cabe em qualquer lugar nessa posição aqui você tem que estar sempre usando o travamento da tampa aqui para ela não abrir né então ela vem com as luzes indicativas aqui na frente a luz do liga e desliga e a luz para quando está pronto o sanduíche eu ela não vem com botão de liga e desliga então assim que você liga ela na tomada ligou ela na tomada ela já vai acender a luz indicativa aqui do liga e desliga né então é uma sanduícheira bem grande a gente tá vendendo muito bem para para hotéis porque cabe bastante sanduíches aqui nela né como vocês estão vendo é uma chapa bem grande e também para você que tem que é uma família grande também né todo mundo faz o sanduíche ao mesmo tempo não tem aquela preocupação que tem que esperar ficar um sanduíche pronto para para fazer outra então faz ela faz até quatro sanduíches aqui dentro com aquele pão quadradinho né então tá certo esse produto e outros produtos você confere no nosso site www.decord.com.br qualquer dúvida qualquer sugestão você pode deixar os seus comentários que a gente vai ficar bem feliz em responder muito obrigado por assistir mais esse vídeo da loja de cord